Deixa ficar o meu retrato no lugar Lá opuseste, deixa-o assim Só quero ver se tu contemplas sem chorar Uma ilusão que teve fim Deixa ficar o meu retrato no lugar Lá opuseste, deixa-o assim Só quero ver se tu contemplas sem chorar Uma ilusão que teve fim Feriste meu coração, deixaste-me triste só O amor é uma ilusão, o meu castelo agora é pó Contemplas a ruína, enfim, fique ainda a contemplar Quero ver se tu contemplas meu retrato sem chorar Deixa ficar o meu retrato no lugar Lá opuseste, deixa-o assim Só quero ver se tu contemplas sem chorar Uma ilusão que teve fim Deixa ficar o meu retrato no lugar Lá opuseste, deixa-o assim Só quero ver se tu contemplas sem chorar Uma ilusão que teve fim Uma ilusão que teve fim Feriste meu coração, deixaste-me triste só O amor é uma ilusão, o meu castelo agora é pó Contemplas a ruína, enfim, fique ainda a contemplar Quero ver se tu contemplas sem chorar Deixa ficar o meu retrato no lugar Deixa ficar o meu retrato no lugar Lá opuseste, deixa-o assim Só quero ver se tu contemplas sem chorar Uma ilusão que teve fim Deixa ficar o meu retrato no lugar Lá opuseste, deixa-o assim Só quero ver se tu contemplas sem chorar Uma ilusão que teve fim